Olha, eu acho essa ideia sensacional. Como que esse prazer nome tá aqui? Eu acho que tem tudo a ver. A Secretaria da Educação arrasou com isso. Acho que é um público ótimo. E levar pra um lugar onde as pessoas também não têm tanto acesso, é maravilhoso. E pra gente é uma diferença muito boa. A gente é um público que vem com o olhinho de iniciante, vem pra participar mesmo. É muito prazeroso fazer. Eu também tô encantada. Eu tô encantada com a possibilidade de chegar com o teatro em vários lugares onde vocês não teriam acesso. É muito difícil ir até a FAAP. Então pra gente é muito prazeroso trazer o teatro pra vocês. E a plateia hoje foi assim, eu fiquei encantada. Com o respeito que a plateia assistiu ao espetáculo e com a troca de energia. Fiquei bem contente, bem emocionada. E eu fiquei muito feliz de saber também que esse projeto é bem abrangente no sentido de trazer diversos tipos de peças, no sentido de produções grandes, pequenas, peças alternativas. Então eu acho isso muito inteligente e interessante. Acho que a diversidade é o que vai constituir realmente a cultura e fazer com que todas essas pessoas se interessem pelo teatro e possam estar participando ao ponto de ir depois na FAAP e pegar o gosto pelo teatro e não só ficar esperando vir aqui também, fazer uma formação do público. Eu acho muito importante esse projeto. E fico muito feliz de poder estar participando. Obrigada. 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 Obrigada.